Vamos aprender agora como usar a opção de lista dentro da validação dos meus dados, tá? Eu vou mostrar como faz e vou explicar durante o procedimento. Então aqui eu tenho uma célula em branco, né? A J3, que é aqui na minha loja. E aqui eu tenho aquela fórmula que nós já aprendemos, né? A fórmula da função BD Soma, tá? Tá fazendo a soma aqui de tudo que for loja. Então se eu digitar aqui, por exemplo, loja 2, vai me dar a soma de loja 2. Se eu digitar aqui loja 1, vai me dar a soma de loja 1, ok? Mas eu tenho que digitar, eu tenho que vir aqui na célula e fazer a digitação manualmente para conseguir que as informações sejam filtradas, né? Mas eu tenho a opção de criar uma lista. Eu vou dar um clique no botão e selecionar loja 1, 2 ou 3. É muito mais fácil. E a forma de criar esse tipo de lista é da seguinte forma. Primeiro, a gente vai vir aqui em cima na opção dados, na aba dados. E aqui na direita em ferramenta de dados, clicar aqui em validação de dados. Damos um clique nela. Aí aqui nós temos aquela opção, né? De permitir qualquer valor. Aqui em configurações. No critério de validação. Vamos dar um clique nessa opção. E aqui nós vamos ver que tem várias opções, né? Qualquer valor, número inteiro, decimal, lista, data, hora, comprimento de texto. Mas nós vamos selecionar agora a opção de lista. Vamos clicar aqui em lista, tá? Agora aqui em lista, ele vai me perguntar aqui, né? Qual que é a fonte aqui embaixo, gente? Qual que é a fonte dessa lista sua? Ou seja, aonde está essa lista que você quer usar, né? Aí eu tenho que criar a minha lista. Eu vou criar a minha lista aonde? Aonde eu quiser. Então eu vou dar um clique aqui nesse quadradinho azul. Tem uma setinha vermelha. E vou selecionar aonde eu vou colocar a minha lista. A minha lista vai ter só três informações no caso, né? Que é loja 1, loja 2 e loja 3. Então eu preciso de três espaços para digitar a minha lista. Eu vou colocar aqui na coluna M, em cima aqui. 1, 2, 3. Então, da célula M2 até a célula M4 vai ser a minha lista. Ok? Dou um Enter. Aqui já marcou para mim, né? Da célula M2 até a M4 eu vou ter uma lista. Agora eu vou dar um OK. Pronto. Já temos aqui a minha lista criada. Vocês podem perceber que criou aqui, gente, um quadradinho aqui na direita, tá vendo? Se a gente clicar ali vai abrir uma opção. Mas como não tem informação nenhuma na minha lista, não aparece nada. Vamos criar agora a nossa lista aqui na M2 até a M4. Então, qual que é a minha lista? O que vai compor minha lista? As lojas. Então eu quero loja, loja 1, loja 2 e loja 3. Tá aqui minha lista criada. Então agora, toda vez que eu clicar aqui nessa célula J3, clicar na setinha para baixo, vai me dar as opções da minha lista. Loja 1, loja 2 e loja 3. Basta dar um clique que ele vai selecionar a loja que a gente quer virar soma. Então aqui, por exemplo, né? Eu quero virar soma da loja 2. Da loja 1. Ou seja, é muito mais simples, né? E normalmente, essa lista aqui, ela fica escondida na nossa planilha, né? Aqui. Ela tá aqui bem visível pra todo mundo ver. Mas a gente pode criar uma outra planilha somente de parâmetros e criar essa lista lá. Ela não precisa de ficar visível na sua planilha. Você pode ocultar essa coluna. Então, ela fica bem escondidinha, de ninguém ver. E a gente tem aqui a nossa lista pronta. E a gente tem aqui a nossa lista.